Uma mulher de 41 anos e um idoso de 81 morreram em um acidente registrado na MGC 120, em Senhora do Porto. Olha como terminou o carro. Não, a gente sabe que carro que é, né? Mas olha o que ele virou. Uma adolescente de 14 anos e duas crianças de 6 e 9 anos ficaram feridas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Dalva Aparecida Ferreira, foi encontrada entre as ferragens e sem os sinais vitais, né? Já Onofre Furbino dos Santos foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu e também morreu assim que deu entrada na emergência. Adolescente e duas crianças foram socorridas, levadas para o hospital regional Imaculada Conceição, em Goiães. Quadra de saúde é estável e nenhuma delas corre risco de morte, né? Mas que coisa, né, gente? Os adultos que se foram, né? A mulher e o homem, né? E aí ficaram aí, duas crianças e um adolescente. A ocorrência não fala do vínculo das pessoas que estavam no carro, né? Pode ser que sejam familiares, né? E sendo familiar, já pensou se as crianças estão perdendo o pai e a mãe? Que coisa trágica. Nosso Deus, olha como o carro termina. Não, e essas três são frutos de milagre, né? Porque esse carro é bem apertadinho, né? Bem apertadinho, a pancada sai esmagando todo mundo, né? Quem estava na frente ali ficou claro pela imagem que para sobreviver teria que ser só milagre realmente, né? Que coisa, gente. Meu Deus.